Fala aí fãzinho, fala aí fãzinha. Então, quinta-feira hoje tá estreando John Wick. Cara, eu acho que esse é o décimo vídeo que eu faço sobre John Wick. Já fiz review de trailer, já fiz vídeo com a galera de outros canais, de outros sites. Só pra avisar pra vocês, cara, tá estreando no cinema 95% no Rotten Tomatoes. Cara, é um dos melhores filmes de ação feito em todos os tempos. Keanu Reeves volta com esse papel do John Wick. Eu acho até que ele tá fazendo mais sucesso do que ele fez com o Neil, do Matrix, o Escolhido. O John Wick 3, chegando aos cinemas agora, traz uma nova estética pra cinema de ação. Se você acha que já viu tudo em cinema de ação, vai ver John Wick 3 que você vai se surpreender. Cena de matança com faca. Nesse filme, a gente tem 500 mil formas de matar e de morrer diferente. Plano sequência de moto com espada e matança na ponte. Basicamente, meu amigo, tiro, porrada e bomba ao extremo nesse filme. Com duas horas de projeção em tela. A gente tem essa história do John Wick, desse clã dos assassinos, que se expande mais nesse filme. Esse terceiro filme, ele começa exatamente onde acaba o filme 2. Mas eu vou falar pra vocês, se você não viu John Wick 1, se você não assistiu John Wick 2, cara, é tranquilo, bem tranquilo de você ir pro cinema assistir o 3. Você consegue tranquilamente entender essa história. Basicamente, não tem muito diálogo e você vai ver mais tiroteio, pancadaria, muito bem coreografada. A gente tem personagens novos chegando na história do John Wick. A Asia Kate Dillon, de Orange the New Black, fazendo uma juíza, trazendo novas regras pra esse clã dos assassinos. E querendo perseguir o John Wick. A gente tem a Halle Berry chegando nessa história do John Wick. A Halle Berry e seus malinóis. Cara, a cena com os malinóis, os cachorros malinóis, em Casa Blanca, no Marrocos. Meu irmão, essa cena é absurda. Os cachorros atacando os caras, mordendo principalmente no saco dos bandidos. Esse tipo de cena de ação, eu acho que eu nunca vi no cinema. A gente tem a Angélica Houston chegando nessa história. A Angélica Houston é chefe de uma companhia de balé. Mas uma companhia de balé alternativa. As bailarinas todas tatuadas. E essa construção do balé ficou bem interessante. E dentro dessa companhia de balé, tem uma escola de sambor. Que é uma arte marcial russa. Daí a gente tem um pouco da história da origem do John Wick. A gente tem a construção dessa arte marcial do sambor. E toda uma belíssima fotografia do balé russo também. A gente tem o nome verdadeiro do John Wick. Na verdade, é o nome russo. Nesse filme é falado mais babaiaga. A questão do bicho papão russo. A gente tem babaiaga também no Hellboy. Que tá estreando agora nos cinemas. E toda essa lenda de assassino. Que ele se tornou babaiaga, o bicho papão russo. No elenco também a gente tem o Ian McShane. Já tava nos outros filmes. O Ian McShane é muito maneiro. Fazendo esse gerente do hotel. Aqui expande mais o personagem dele. E a gente tem o Lawrence Fishburne. Fazendo o chefe da gangue dos mendigos. O personagem dele também se expande nessa história. Chad Stahels, que é o diretor. Já foi o diretor do primeiro, do segundo. Cara, nesse filme ele coloca duas horas de projeção em tela. Duas horas de ação. Inovando bastante dentro do estilo. E olha só. Chad Stahels que vai dirigir o novo Highlander. No roteiro a gente tem o Derek Coastal. Já tinha feito o roteiro dos dois. Esse filme, como eu falei pra vocês. Ele não tem muito diálogo. E o Derek Coastal tá envolvido também no projeto da série do Continental. Da série do Hotel Continental. A fotografia do Dan Lausty. Já tinha feito a forma da água. Eu acho que ganhou prêmio na forma da água. E a colina escarlate. A fotografia desse filme é muito boa. Toda a palheta de cor. Toda a constituição das cenas. E várias constituições de plano sequência de ação na história. A música do Tyler Bates, do Nine Inch Nails. Já tinha feito a música do Justiceiro, do Guardiões da Galáxia. A música traz uma condução boa pra carga de ação da história. Uma batida bem interessante de jazz. Participações interessantes. A gente tem o Jeremy Flynn. Que é o Brown, do Game of Thrones. E a gente tem o Pinguim de Gotham que também aparece como telefonista. A John Wick 3. Eu aconselho muito vocês assistirem no cinema. Excelente filme de ação. Se você gosta de tiro, porrada e bomba. E pancadaria. Até com cachorro. Cara, esse é o filme pra você. Querendo conversar comigo sobre toda essa franquia John Wick. Chegando agora ao 3, ao cinema. Excelente filme. Meus contatos estão aqui embaixo. Se inscreve no canal. Aperta o sininho pra receber as notificações. Beijão pra vocês. Tchau, tchau. Olha, se roubar meu carro e matar meu cachorro, meu amigo, tá ferrado. Ei, 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 ei Legenda por Sônia Ruberti